Música Salve, salve, gurizada do canal Repórter Lacerda no Youtube Primeiro agradecendo os expressivos números que estamos obtendo aí A torcida colorada comprando o nosso projeto Pedir para você continuar seguindo o Repórter Lacerda Dá o like aí se você está gostando do nosso conteúdo E ative o sininho para receber as notificações Quando chegar o novo vídeo Nos últimos dias, quer dizer, no último mês O que eu tenho recebido de mensagem Perguntando sobre as torcidas do Internacional Não é brincadeira Principalmente uma especial A torcida Superfico Que está dando o som do estádio Beirareu Para a gente conversar um pouquinho sobre esta torcida Ao meu lado está o diretor O presidente da torcida Paulo Pérez A quem eu agradeço por estar vindo aqui nos estúdios da Rádio Grenal Onde a gente está gravando para falar sobre a torcida Tudo bem, Paulo? Tudo bem E sempre à disposição do Lacerda Que é um amigo do rádio Sempre acompanhando Estão sempre à disposição Paulo, como é que é Vocês estarem nesse momento Dando som no Beirahil? Vocês com a proibição das torcidas Que receberam sanções É Superfico que está dando som no Beirahil Conta para nós um pouquinho Desses bastidores, dia de jogos Enfim, como é que está lidando com todo esse sucesso da Superfico? Não, isso aí é normal A gente sempre teve a nossa bateria, o nosso som A gente na realidade só trocou um pouquinho o lado Chegou um pouco mais para o lado do escanteio E aumentou um pouco o número de integrantes da bateria E estamos puxando a música que o povo precisa para cantar e levar o Inter às vitórias É, vocês, é claro, os materiais são o Inter que fornece Não tem ligação com as organizadas Esse aumento de material é do clube Como tem, por exemplo, na Arena, que tem o material do Grêmio Não, na realidade ali o clube não nos dá nenhum material Entendeu? Porque a gente contrata músicos Tipo assim, o pessoal do Sopo É o pessoal do Exército Da banda marcial Um indica o outro E a gente vai acertando eles dentro do grupo Entendeu? E os materiais de bateria, de percursão São nossos, adquiridos por nós mesmos É, porque a Superfico existe desde 77, né? Desde 77 Agora, 24 de abril, vai fazer 43 anos É a segunda torcida mais velha do Inter A primeira é a camisa 12 com 50 anos É, porque muitos jovens, né? Com 15, 16 anos Ah, agora ouviu falar de Superfico Mas ela tem uma história muito boa Tem, tem uma história grande Tem uma história grande Quanto componente tem a Superfico em normal? Atualmente assim Atualmente são 350 sócios, tá? Mas por jogo vai Jogo de Libertadores é uma coisa Galchão é outra, né? Libertadores vai 200 Galchão vai 100 Depende muito do jogo, né? Depende do dia do mês Depende de tudo, né? E como é que foi pra vocês receber assim do clube Ó, é vocês que vão dar o som do Beira Rio Com as punições da 12 e da Popular É tudo com vocês Como é que foi pro Paulo Receber essa Incubência Incubência porque é o seguinte Tu tá dando som pra 45 mil pessoas Sim, sim E tu sai na TV ali pra milhões de pessoas, né? Como é que foi pra ti, Paulo? Não, a gente nem se assustou assim Pra nós foi uma coisa normal, entendeu? E fluiu muito normal Ah, isso é interessante Fluiu normal Jogo a jogo tá melhorando É, por que fluiu? Porque a gurizada toda do Beira Rio comprou? Isso A torcida comprou No último jogo a gente ficou Espantado Que eles começaram a cantar músicas nossas Que não eram da Popular Que não tinham alcance da Popular Na época, entendeu? É verdade Teve músicas da Superfico Que foram entoadas em todo o estádio A gente ficou muito satisfeito com isso É verdade O pessoal saber cantar uma música diferente Sabe? Domingo eu vou no Beira Rio Levar foguetes e bandeiras É uma música tradicional da Fico É uma música família também Mais torcida organizada, né? Porque a Popular é uma barra, né? Ela canta um outro tipo de... Um outro tom, né? Paulo, agora é o seguinte Se nota também que o barulho Do que o Beira Rio tem com vocês Às vezes é um barulho até bem... Bem legal É um barulho até maior que muitos jogos Por quê? É pela localização É porque a galera realmente comprou É porque os instrumentos da Fico são bons Qual é o segredo pra esse barulho? E fica bonito o Beira Rio Porque começa lá da parte superior E vai pra inferior E vai fazendo o anel E vai todo mundo cantando Que coisa louca, né? Parece peça de dominó É, não Isso aí foi... O som lá de cima Ele sai melhor Ele sai bem melhor Que de baixo Entendeu? Lá de cima Ele chega mais amplo Em todo o estádio Tá? Devido a... A cobertura A cobertura Então o som bate na cobertura E abre pra todo o estádio Então ele sai bem melhor É... É bem interessante isso aí A gente que acompanha futebol Eu sou um cara que... Que tô no estádio Mas eu boto a gravar o jogo Então eu chego em casa Ou no outro dia Eu tô vendo o jogo Eu vejo o meu... A minha bateria Entrar no som da TV É... É, entendeu? Então a amplitude aumenta lá de cima Tá E deixa eu te perguntar o seguinte Muita gente perguntou aí Porque eu abri pras perguntas Sim Existe alguma possibilidade, por exemplo De um dia unificar todas as torcidas? Todas cantando mesmo o ritmo? Ou tu acha que isso é um sonho distante? Eu acho que é um sonho distante Para nós ali é distante Até para o próprio Grêmio é distante Tanto que criaram uma banda Que chamam... Banda do Grêmio, né? Que é... Para resolver problemas, né? Banda do Grêmio E as outras torcidas morreram, né? Não tem como naquele espaço ali Quatro torcidas Três torcidas do Grêmio lá Não sei a quantidade deles Tocarem o mesmo som, entendeu? E tu teme, Paulo Que agora caindo a punição da Popular Da 12, enfim Esvazia ali o setor E vocês... Não continuem dando esse ritmo? Tu teme isso? Não, mas não é um problema Para nós isso aí, entendeu? Nós vamos continuar com o nosso ritmo Com a nossa bateria Tentando fazer um público diferente Acompanhar, entendeu? Vamos voltar à rotina normal Claro que a Popular lá Ela consegue puxar mais gente Tem aquele público fiel deles Que cercam eles ali Mas isso é uma coisa normal Cada um tem seu público Nós somos ali do lado sul Tem o lado norte lá Que tem a camisa 12 Tem a nação Tem a feminina Que tem a bateria delas também Nós vamos fazer o nosso somzinho Continuar de boa E tem a Ruts agora também A Ruts, é Mas a Ruts é mais a torcida mesmo, né? E como eu ia te dizer assim Cada um toca seu som ali Pega seu público E a gente não deixa de acompanhar a Popular Em certas músicas, entendeu? Aquelas músicas que chamam o estádio todo assim A gente acompanha eles também, entendeu? Nós não temos problema de acompanhar a Popular Em algumas músicas, né? Paulo, pra gente já finalizando aqui o nosso bate-papo Existe já alguma ideia Alguma conversa pro Grenal da Arena do Grêmio No próximo Muita gente diz que não é do Grêmio Mas sim Da Arena no próximo a quinta Pela Libertadores Que é o Grenal histórico, né? É, nós temos ali na Arena Nós temos um problema sério, né? É limitado o número de instrumentos São 20 instrumentos no total Para toda a torcida do Inter Então nós vamos ter que ver o que a gente vai fazer Temos que esperar algumas decisões jurídicas também Pode ser que sejam liberadas as torcidas Mas a gente vai se acertar ali Se tiver que ser a FICO comandando Vamos lá, vamos tentar fazer o máximo A gente sabe o que fazer E o caminho certo pra fazer Entendeu? Não vai ter nenhum problema Vai ser muito fácil até Paulo, eu te agradeço aí Tranquilo, cara Tranquilo Quando eu precisar É só aprender o grito, cara Agradeço o espaço Acho que as torcidas organizadas Têm que ser valorizadas Também acho Não só na mídia Quando dá problema, entendeu? A gente tem ações sociais A gente tem jogo Olha a festa que a gente está fazendo Entendeu? Eu gosto assim, ó De aparecer no positivo também Entendeu? Não só no negativo, né? Que às vezes Tem uma parte da mídia Que só gosta da parte ruim, né? Eu vou aproveitar e deixar aqui Porque muita gente vem gostando Como é que faz? Procura Eu quero entrar pra FICO Como é que eu faço? É procurar no Facebook Torcida Super FICO ali Entrar em contato conosco ali A gente vê a situação do pessoal ali Nós temos regras e obrigações A gente é uma torcida família A gente tem De criança de colo O velhinho de 80 anos Na torcida A gente é um pouquinho diferente Das outras torcidas Entendeu? A gente leva mais pro lado familiar Entendeu? Então a gente tem algumas regras O pessoal entra em contato com a gente Ali na página da Super FICO E a gente vai dar ali as instruções ali Como é que é o sistema ali E a gente se acertando O pessoal já se associa na FICO Já pode acessar o estádio Muito obrigado Paulo Obrigado Um abraço pra ti E transmita aí o parabéns A torcida colorada Pra essa importante torcida Que está na ativa desde 77 Sim, cara Obrigado aí E aos sócios da Super FICO 43 anos Dia 24 de abril Não é pra qualquer um Muito bem galera Tá aí o Paulo Falou conosco E você vai acompanhando Está disponível Compartilha com os grupos Enfim Parabéns pra Super FICO E voltamos a qualquer momento E aí 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 E aí